Eu já amei, eu já beijei Já trazei, já fiquei, abracei e quebrei Muitas paixões vivi, mas nunca senti Este amor como o teu, é novidade para o meu eu O teu beijo não é só beijo, mas reanima Teu abraço nem se abraço, mas anima Quando traço contigo algo que da vida Pois nasce um novo eu O teu toque não é só toque, mas carinho Teu olhar não é só olhar, mas em mim O teu corpo não é só corpo, mas meu ninho Mulheres, perfeição Vem-me apeliz, que a breve está a sonhar Está difícil de acreditar Que és real Que és real Que és real, mulher Que és real Me apeliz, que a breve está a sonhar Está difícil de acreditar Que és real Que és real Que és real, mulher Que és real Juro mesmo, mulher essa Que me ajuda na pobreza E que me cuida na doença Mulher da sacrifícia É uma bênção Mulher da minha vida Ela não é normal Ela é divina Ela é a razão Que eu deixo em amar a vida Sim O teu beijo não é só beijo, mas reanima Teu abraço nem se abraço, mas anima Quando traço contigo algo que da vida Pois nasce um novo eu O teu toque não é só toque, mas carinho Teu olhar não é só olhar, mas anima Teu corpo não é só corpo, mas meu menino Eres perfeição Vem-me apeliz, que a breve está a sonhar Está difícil de acreditar Que és real Que és real Me apeliz, que a breve está a sonhar Está difícil de acreditar Que és real Que és real Que és real Que és real Me apeliz, que a breve está a sonhar Já é difícil de acreditar Que és real 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 Casa, sem saldo para chamada Só fico com os pradas Relação está complicada Mas tu sabes bem Que sem ti não sou ninguém Isso não é Jajão Todas as mães já sabem Serei a tua sombra Está sempre contigo Amor me perdoa Vou ser mais amigo Marido presente Super carinhoso Não saio da linha Homem dos sonhos Amor Olha bem pra mim Esse homem dos teus sonhos Não está aqui Acredita em mim É só tu que eu quero Vamos só ficar junto Amor Vamos esquecer de tudo Amor Vamos toda a turna Vamos só ficar junto Amor 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 Me desculpa Amor 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 Olha bem pra mim Disse o homem dos teus sonhos não está aqui Acredita em mim É só tu o que eu quero Vamos só ficar junto, amor Vamos esquecer de tudo, amor Prometo dar-te o amor Vamos só ficar junto, amor Vou fazer diferente, ser mais presente E quando precisares eu estarei aqui Nosso amor é puro, baby eu te juro Vamos ser felizes pra sempre Vamos só ficar junto, amor Vamos esquecer de tudo, amor Prometo dar-te o amor, amor Vamos só ficar junto, amor 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 Oh, yeah Oh, na-na-na Na-na-na-na Yeah Oh, oh, oh Eu fiz um simulete Oh, yeah Mas insistes em dizer O mundo gira Estás na minha mira Ouviste dizer que dou bola é mentira Não me admira Achas-te gira Não falas assim, tem pena de mim Oh, oh, oh O teu corpo é good Gosto da tua atitude Baby, não quero ser rude Oh, oh, oh Mas caiu-te na-na Liga pra mim depois E deixando comigo Quando estivermos é só Mas não vale da bandeira Não vale da bandeira Não vale da bandeira Tô pausado num canto sozinho Ela vem e diz Olá, mocinho Podemos conversar só um pouquinho Mas me conheceste, já me chamas de Mardinho Isso que chamaste é pra quem é mais chegado Fica com o meu no meio, já vou sair voado Ela disse não, fica só mais enrocado Quero que me proves tudo o que tu tens tentado Vou-te mostrar a minha zona e abrir o teu coração Vou-te mostrar a minha zona e abrir o teu coração Podemos fazer de tudo, mas baby, trigo limpo não Não vale da bandeira Diga pra mim depois E deixa comigo Quando estivermos a sós Mas não vale da bandeira Não vale da bandeira Não vale da bandeira Eu só estava no meu canto Mas eu não sou nenhum santo Não vou testar bandeira Estou acompanhado Mas esse teu corpo me deixou descontrolado Fica quieta moça Porque a carne é fraca Mas no rosa-roça Baixa aí na marca Eu te arracho, tá bom Tipo esse som eu tô Mas estou a curtir o teu show O teu batom Tu acorda bem bom Relaxa-me, vou abaixar-me como é só Mas quem te dá de nós Diga pra mim depois E deixa comigo Quando estivermos a sós Mas não vale da bandeira Não vale da bandeira Não vale da bandeira Mas quem te dá de nós Liga pra mim depois E deixa comigo Quando estivermos a sós Mas não vale da bandeira Não vale da bandeira Não vale da bandeira Não vale da bandeira Yeah Uh, entra na onda Não há motivos pra tu resistir Zão, nigga, como é Tô na descontra E não aceito não como resposta Então dá-me o teu nambar Vamos curtir o samba Que não ires a me afogar Mesmo sempre diz eu vou lá Vem, vou tocar em ti Te acordar do sono Deixa-te me levar Deixa-me entrar São restrições Abre o tempo Desça pra mim As intenções Agora tu vais abrir Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Abre o tempo Desça pra mim És muito elegante Confesso interessante Eu sou bom amante Cenas tão picantes Já tens ofegante Vontade e sessante Jeito viciante Te conquisto num instante Vou tocar em ti Te deixa maluca Vou fazer assim Passar a mão na nuca Agora viste que é simulado O bandido atrevido Tá muito acima desse jeito Ficas doida Com que um gajo te faz Teu baralho Ficas burra Sabes que eu sou o mais Tentação Deixa cumprir a missão Hoje não pesavas Vai saber o teu coração Deixa-me entrar São expressões Toma o tempo Desça pra mim Faz intenções Quando tu vais abrir Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Algo vai ficar Algo vai ficar em ti Oh Vai provar o teu sabor Tocar na tua flor Vais mudar de cor Vais sempre o calor Provar o teu sabor Tocar na tua flor Vais mudar de cor Deixa-me entrar Deixa-me entrar As expressões Desça pra mim Faz intenções Quando tu vais abrir Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Abra teu corpo Desça pra mim Pra mim Pra mim Abra teu corpo Desça pra mim Tu vais abrir Tu vais abrir Pra mim 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 Abra teu coração Tração Coisas todas, baby A ter conhecida Preta, rara, sexy girl Como ela não tem igual Coisa doida, patrocín Aquele corpo não é normal Ela tem de tudo para eu desagir Mas quanto mais eu tinto quer ela pra mim Não dá pra ficar longe dela Quando ela me agarrar Juro não dá pra contar Mas não dá pra ficar longe dela Quando ela me agarrar Juro não dá pra contar Mas eu gosto dela E essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela Embora ela me domina E essa é boa Meio louca Mas essa é boa Ela é minha Curvas largas, olhos ver Ela é tanta com mim Minha namorada, ela quer crescer Ela quer viver free Isso tudo tem uma explicação Ela é um patricinha Sempre fui mimada Teve tudo o que quer criar Vai lá, vai lá, vou poder dominar Manda na mim Manda se vou crer Vai lá, vai lá, vou poder me tratar Mas com amor e com carinho Vai lá, vai lá, vou poder abusar Brincar a mim Brincar a mim um pouquinho Já vou ter minha bom amor Com Eddie meu e minha Mas eu gosto dela E essa miúda E essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela Embora ela me domina E essa é boa Meio louca Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela Sim, eu gosto dela E essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela E essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela E eu gosto dela Abora ela me domina essa miúda E essa miúda emponta Meio louca E essa miúda np. CMG E essa miúda Ela é minha Que se não fosse a crise não era preciso um trinho Fazia-se uma equipa ou era a ponta de dança Marcava golos em pipa, a minha ponta até faz trança Quem diria que íamos chegar aqui Ter uma vida séria como eu nunca previ E é tão bom acordar de manhã a olhar para ti Antes de ebolir naquilo que eu sempre curti Somos os tais Que viraram pais Firmes e constantes Produzimos diamantes Somos os tais Que viraram pais Firmes e constantes Produzimos diamantes E a nossa filha já vai ter um ano humano Ainda ontem mal abri a pestana Quero uma ilha catinta com uma cabana Porque amor já tenha montes O algodão não engana Foi contigo que eu matei tantos demónios Foi contigo que eu salvei tantos neurónios Vejo-nos felizes, cidadinos ou campones Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios Tens o anel, não precisas do papel Fazemos nossa festa até te canto o bote em mel Desta vez eu tiro a carta nem que leve um ano ou dois Por enquanto continuas, conduzes pelos dois Somos os tais Que viraram pais Firmes e constantes Produzimos diamantes Somos os tais Que viraram pais Firmes e constantes Produzimos diamantes As vezes não é fácil As vezes não é fácil Mas bebê Nos damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nos damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nos damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nos damos a volta Somos os tais que viraram pais Firmes e constantes, produzimos diamantes Somos os tais que viraram pais Firmes e constantes, produzimos diamantes Firmes e constantes, produzimos diamantes Firmes e constantes, produzimos diamantes Mas se não souberes, calma que eu vou te ensinar Mãe minha lindona, isso não se faz Será assim, bebê, tão melhor demais Se eu me aproximo das um, passo pra trás Não fujas porque isso só me faz ter mais Se mexe devagar, até eu apanhar todo teto Arrajei pra dançar, encostado Mas se não souberes, calma que eu vou te ensinar Agora encostar, encostado, rodar Slow, machando, slow Slow, machando, slow Slow, machando, slow Mas se não souberes, calma que eu vou te ensinar Devagarinho eu vou te ensinar Devagarinho eu vou te ensinar Mas se não souberes, calma que eu vou te ensinar Devagarinho eu vou te ensinar Estinar Espinar Aquele toque bem bom Aquele toque bem bom Agora encostar, encostado, rodar Aveiro é santo Slow, machando, slow Slow, machando, slow Slow, machando, slow Mas se não souberes, calma que eu vou te ensinar Slow, machando, slow Slow, machando, slow Slow, machando, slow Slow, machando, slow Mas se não souberes calma que eu vou te ensinar A tua vida era uma cortiça Era só pega, pega, mas agora é passado Pensavas que acordarias na sensação Logo nessa de ninguém ao teu lado Mas acabou a solidão, não acabaste sozinha Começou uma nova paixão, minha vida é tua, tua vida é minha Repapitou o coração e bichinhos na barriga Chegou-se a conclusão que hoje não houve um dia Bom dia, espero que tenhas dormido bem Bom dia, hoje acordaste com alguém Bom dia, estou feliz também Bom dia, o amor aqui vai nos fazer de bem E vós me sei, sabe bem? Um beijo logo a acordar, mas que sabe bem? Do mar de rosas, mergulhamos sem parar Nosso sentimento flutua como pétalas Se estás bem, eu também estou Onde vais, eu também vou Se és feliz, eu também sou Conseguiu-se porque tentou Tudo por ti, faço para que não venha o fim Para que não seja tão temporário Eu farei com que teu amor cresça em mim Que não arrisca, não petisca para valer Deixa acontecer e sempre te dizer Bom dia Espero que tenhas dormido bem Bom dia Hoje acordaste com alguém Bom dia Estou feliz também Bom dia O amor aqui vai nos fazer de bem Já tens alguém para te dizer Boa tarde Já tens alguém para te dizer Boa noite Já tens alguém Foi Sem stellen Boa noite Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Espero que tenhas dormido bem Hoje é que eu nascer com alguém Sou feliz também O amor aqui vai nos fazer de fim Odd family Eu só quero saber Por que que você tem pra me deixar maluco? Eu vou ficar maluco Eu tô a ficar maluco Eu tô a ficar maluco Me sacaram e let's go Meu coração quase parou Mesmo não chegando que eu tô de ti Fiquei delirando Então imagina se eu te tocar Eu acho que eu morro Já tá na hora de você me aceitar Eu já tô cansado Isso não era acordado Isso não era acordado Você me deixa descontrolado Descontrolado Eu só quero saber como ter pecado O meu direito mas pute virou safado Por causa de você Eu acho que tu há Fica maluco Fica maluco Fica maluco Fica maluco Eu acho que tu me machu Fica maluco Fica maluco Fica maluco Fica maluco Essa dama também deixa-me louco, deixa-me louco, deixa-me louco Manco Manco Você quer, let's go Eu acho que não vale a pena mais falar Você já sabe que eu te quero conquistar E não consigo parar de imaginar Corpo com corpo, lábio com lábio O meu primeiro som foi você me cuia Pois é, baby, você me cuia mesmo O meu segundo som foi o teu banco Pois é, baby, sou mesmo o teu banco Eu quero te fazer a minha deusa E disso eu tenho esperança Eu sei que você não me ama Mas por favor, baby, não me larga Ai, 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 ai Por causa de você Eu acho que tu é rica malouco, fica malouco, fica malouquinho Deixa malouco, deixa malouquinho Deixa malouquinho Eu acho que tu é rica, maluco, fica maluco, fica maluco Eu acho que tu é mesmo a rica, maluco, fica maluco, fica maluco Essa dama tá me echa maluco, deixa maluco, deixa maluco Essa dama tá me echa maluco, deixa maluco, deixa maluco Dizem que a vida não é uma festa, mas eu tô sempre no Buda Minha família só mete mão na cabeça, miúdo acorda Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda Essas horas não vou falar as neiras xixi Que isso a foda Que isso a foda Que isso a foda Que isso a foda Dizem que a vida não é uma festa, mas eu tô sempre no Buda Minha família só mete mão na cabeça, miúdo acorda Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda Essas horas não vou falar as neiras xixi Que isso a foda 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 Música Música Gigi Caier Música 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 Ela é fofa Ela tem tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto Menina bonita, acredita Me sopor que me encrena em a vida Cabo de vida, tinta, osfera Mas na futura eu me cubo Bobi menina, nem cabo liga Sabe me dizer contra me cubo Me cubo não combina Exata fala Me cubo não combina Deixa eu te falar Ela é fofa Ela é boa Ela tem tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto Ela é fofa Ela tem tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto É e e e e e e e e ea Deixa eu me ser Deixa eu me ser Deixe eu me ser Ser terو de ou deramum Ser teru de ou deramum Hey, hey, hey Oh no Seu chintado da espera que a lora diga Nariz contra e nem cansa fadiga Sabe motocer e mel, baby Sabe motocer e mel, baby Sabe motocer e mel, baby Ela é fofa Ela é boa Ela tem tudo o que eu quero Tudo o que eu gosto Ei, ei, ei Sabe motocer Ela é fofa Ela tem tudo o que eu quero Tudo o que eu gosto Ei, ei, ei Seu chintado Sei que tu tens medo de te apaixonar Mas não é algo que tu possas controlar Às vezes estás por ti Estás a pensar em mim Do mesmo jeito que eu também penso em ti Baby, gosto do teu jeito Fico louco ao ver-te dançar E o teu maior defeito É que eu não te possa beijar Porque és muito proibido Se eu não sou esse perigo Baby Porque quando estou contigo É tão bom Quando estás ao pé de mim A noite nunca mais tem fim Tu me dás o que é teu E baby eu te dou o que é meu Porque é tão bom Não para de me abraçar Porque eu já estou a delirar E baby Me toca no frente E faz isso Que é tão bom É tão bom Estás tão bom Eu sei que já se veste Não queres ver partir O teu coração fica O que é mais que queres fugir Não nega tudo que sentes, podes confiar Pois quanto mais evites, mais vais desejar Noivo encosta-te ao meu peito Sinto o quão sincero estou a ser Eu posso não ser perfeito Mas comigo nunca irás ver E mesmo sendo arriscado Estarei sempre do teu lado Baby, porque falas tudo contigo É tão bom Quando estás ao pé de mim A noite nunca mais tem fim O dado que é teu E baby, o que sou que é teu Porque é tão bom Não para o que me abraça Que eu já estou a delirar Baby, porque está que me deixe fazer isso Porque é tão bom Oh, oh, oh Une aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ah, oh, oh Ah, oh, oh Semana na casa Semana Ah, oh, oh cunto so Olá menina, eu tenho prazer em te conhecer Não imagina a vontade que eu tenho pra te ter Humildade deixa eu continuar, o que eu quero te falar Eu não vou me agitar, o que eu quero é que deres meu ouvido Nunca deixa eu continuar, o que eu quero te falar Eu não vou me agitar, o que eu quero é que deres meu ouvido Eu não sou tão complicado, mas existo no que eu quero Quem me foi tão preocupado, agora és tu, agora és tu Princesa, tenho a certeza que tu vais gostar do meu Eu, depois que tu provares de mim Princesa, tenho a certeza que tu vais gostar do meu Eu, depois que tu provares de mim Quero tocar a sua mão, o meu pé não diz-me que não Pelo menos como amigo, quero estar bem perto de ti Princesa, seja o meu guia Seja quem possa apresentar o meu amado e ser o meu dia Eu não sou tão complicado, mas existo no que eu quero Quem me foi tão preocupado, agora és tu, agora és tu Princesa, tenho a certeza que tu vais gostar do meu Eu, depois que tu provares de mim Princesa, tenho a certeza que tu vais gostar do meu Eu, depois que tu provares de mim Eu não sou tão complicado, mas existo no que eu quero Quem me foi tão preocupado Agora estou, agora estou Princesa, tenho a certeza Que tu vais gostar do meu pé Depois que isso te fales de mim Princesa, tenho a certeza Que tu vais gostar do meu pé Depois que isso te fales de mim Princesa, tenho a certeza Que tu vais gostar do meu pé Depois que isso te fales de mim Princesa, tenho a certeza Que tu vais gostar do meu pé Depois que isso te fales de mim